Eu adorei, eu nunca tinha tido contato com abelha antes. Eu adoro animal, mas abelha era uma coisa que eu só ouvia falar. E aqui, além de a gente aprender sobre ela, a gente também teve a prática, participou. Eu amei. Perdi até o medo que eu tinha. Estou adorando. Realmente foi um dos melhores cursos que eu já fiz. Tanto teoria como prática, principalmente a prática. O curso eu achei muito importante, muito bom, didático, dinâmico. O horário, a carga horária é muito boa, não foi cansativo. Os palestrantes, os professores de fácil acesso, ajuda realmente a gente a conhecer toda a sistemática da abelha. Agradecer aos nossos apoiadores, o Parque Botânico, nessa parceria que nós temos lá com o Kleber, com o Jorge Feijão. Agradecer ao Arraes, da Comeia.com, que está sorteando essa comeia hoje. É um grande parceiro, né? Agradecer o Atacadão, pelos corpos. Agradecer o grupo de apoio da UFC. Agradecer o Márcio, da Fernanda Rações. Agradecer o Atacadão, pelos corpos.